Sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro e com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Laércio Amaral e Pedro Bastos e do procurador-geral do MPC Henrique Pandim, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 55 processos na sessão de quarta-feira, 13 de dezembro. O conselheiro Valsenor Brás participou remotamente. Os processos da pauta número 186 foram anunciados pelo secretário do Plenário, Gustavo Melo Parreira, e o advogado Sérgio Siqueira fez a única sustentação oral da tarde em processo de abadiânia. Os julgamentos foram acompanhados pela Rede X, o antigo Twitter, e transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. A sessão foi a última de 2023. O Pleno volta a se reunir no dia 17 de janeiro, às duas e meia da tarde. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.